Profissionais de medicina terão nova oportunidade para participar do programa Mais Médicos. Foram publicados esta semana editais para repor vagas desocupadas desde o último processo de seleção. O repórter Ricardo Carandina tem outras informações. Este edital do Mais Médicos é para preencher 410 vagas em 323 municípios que ficaram em aberto desde o último edital. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Felipe Proenço, que coordena o programa Mais Médicos no Ministério da Saúde. Coordenador, quais são os médicos que podem se inscrever para este edital? Boa noite. Os médicos que estão aptos para inscrição são médicos com registro no Brasil. Então, que já tem possibilidade de atuação aqui no país e que pela ordem da lei são os que têm preferência. E como vai ser feita a seleção dos médicos que vão ser escolhidos? Esses médicos, principalmente no caso de selecionarem vagas em que tenha maior concorrência, eles, no momento que tiverem já experiência na atenção básica, tiverem formação na área de medicina de família, ou ao longo dessa graduação vivenciaram mais a atenção básica, eles vão ter uma pontuação maior e, portanto, vão ter mais possibilidade de serem alocados nessas vagas. Depois da inscrição, quais são os passos, o que acontece nesse processo de seleção? Nesse primeiro momento, o médico se inscreve, coloca suas documentações e manifesta a disponibilidade para participar do programa. Posteriormente, numa segunda etapa, ele vai ter que selecionar os municípios. No momento que ele é alocado, ele pode escolher até quatro municípios, mas ele é alocado em somente um, ele tem que se apresentar nesse município para que possa, finalmente, no início de novembro, iniciar suas atividades. Eles já começam a trabalhar no começo de novembro? Isso. É um modo da gente garantir, com esses editais trimestrais, que haja uma rápida reposição de eventuais saídas de médicos. É comum, ao longo de todos os programas, ter uma desistência, uma saída de profissionais. As taxas nesse programa são bastante baixas, mas, mesmo assim, a gente garante, com editais a cada três meses, que todos os brasileiros que estão sendo atendidos pelo programa possam seguir sendo atendidos. Que balanço a gente pode fazer hoje do Mais Médicos? Quer dizer, qual é a cobertura do programa hoje? Com pouco mais de dois anos, o Mais Médicos já tem um alcance bastante importante. São 18.240 médicos em 4.058 municípios. Esses profissionais, chegando nos municípios e participando de equipes multiprofissionais, são responsáveis pela cobertura de mais de 63 milhões de brasileiros. Então, num curso, espaço de tempo, se consegue garantir com o programa a atenção para aquelas pessoas que, até então, antes do Mais Médicos, não tinham essa possibilidade de atenção. Existe algum tipo de avaliação que pode ser feita a respeito, por exemplo, do tipo de atendimento, de mudança no atendimento? Isso. Além do aumento do número de consultas realizadas por esses profissionais, nos municípios que têm profissionais do programa são 33% de consultas a mais, a gente já pôde notar os efeitos pela resolutividade da atenção básica. Então, esse ano, por exemplo, são quase 100 mil pacientes que estão deixando de ser internados nos hospitais pelo fato de que seus problemas atendidos na atenção básica não estão se agravando, estão sendo resolvidos e, portanto, conseguindo ter uma boa qualidade na atenção à saúde. Muito bem. Agradeço, então, a participação de Felipe Proenço, coordenador do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde e as prefeituras que têm vagas em aberto devem confirmar até o dia 15 deste mês que ainda têm interesse em preencher essas vagas e os médicos interessados em participar do programa têm de 13 a 18 de outubro, portanto, de terça a domingo da semana que vem, para fazer a inscrição sempre no site do programa Mais Médico.